Oi, sou Ricardo Vasconcelos, professor de tecnologia e quero apresentar uma ferramenta que usa a IA para aprimorar as suas habilidades de pesquisa e a de seus estudantes. Assim, as buscas por informações serão mais objetivas e precisas. A internet já é essencial para pesquisas acadêmicas, mas o excesso de informações pode ser confuso e nem sempre confiável, especialmente com as fake news circulando. Por isso, é fundamental identificar fontes confiáveis e verificar as informações trazidas pela IA. Para te ajudar nesse processo, a Microsoft criou a ferramenta Progresso de Pesquisa. Essa ferramenta ajuda os estudantes a desenvolver a habilidade de investigação e a melhorar os resultados de suas pesquisas. O processo de pesquisa é uma ferramenta nativa do Teams Educacional, disponível gratuitamente como parte do Microsoft 365. Você pode acessá-la em qualquer instituição de ensino, básica, superior, pública ou privada. Com ele, o processo de aprendizagem se torna mais eficiente e personalizado, apoiando os estudantes na captura de informações de forma mais eficaz. Vamos ver na prática o progresso de pesquisa? Estou em uma equipe de uma turma, de uma classe que eu tenho, e eu vou clicar no menu Trabalhos. Dito de Trabalhos, eu vou clicar no botão Criar e Aceleradores de Aprendizado. E aí eu escolho o Progresso de Pesquisa. Ele vai carregar aqui o ambiente para que eu possa configurar. Legal, ambiente carregado. A parte central é onde ele vai usar para fazer a pesquisa. Então eu tenho aqui uma visualização. Ele tem o campo de pesquisa, onde ele digita o que ele quer pesquisar. Ele pode configurar quais os domínios ele quer que essa pesquisa percorra, quais os tipos de arquivos que ela pode retornar, o intervalo de datas e quais operadores ele pode usar para poder refinar a sua pesquisa. Já do lado direito, eu que vou definir aqui algumas métricas para que ele possa fazer a atividade. Por exemplo, o número de fontes. Eu posso escolher, sei lá, o número que eu quiser. De 0 a 50, que é o máximo. Vou colocar 3 aqui. As citações, eu quero que ele cite para mim as informações dessas fontes que ele pesquisou. Eu quero uma explicação de cada fonte que ele salvar e eu quero uma reflexão geral da atividade. Beleza. Clico no botão avançar. E agora eu vou para a segunda parte da configuração, que é onde eu vou colocar aqui o título da atividade, as instruções para dar um norte e a data de entrega, por exemplo. Coloquei o título da minha atividade, coloquei a instrução que eu quero que o aluno faça e eu deixei a data aqui já configurada. Terminei. Vou clicar no botão atribuir. Maravilha. O pop-up apareceu, significa que a atividade foi entregue ao aluno. Para demonstrar uma pesquisa feita por um aluno de um curso de administração voltado para o conteúdo de máquina digital, eu vou demonstrar como que o docente, no caso eu, visualiza essa atividade. Também comigo. Eu clico na atividade que eu quero, então, influência das redes, e assim que eu clico, ele traz a lista com os alunos da minha turma. No caso, só tem um aluno nessa turma. Então, eu clico em cima desse aluno e a atividade, ou melhor, a ferramenta, traz para mim um relatório de como o aluno se comportou nessa atividade. Então, ele fez uma pesquisa, ele salvou três fontes, e dessas três fontes salvas, ele abriu dois links. Então, eu tenho aqui as instruções, só para que eu possa lembrar. Eu tenho a reflexão geral que o aluno colocou aqui, então eu posso ler ela por completo. Descendo um pouco mais, ele traz para mim as informações de quantos sites ele abriu e quantas fontes ele salvou, mas se eu quiser visualizar de uma forma melhor, eu tenho aqui. Então, a primeira fonte salva com a citação e a explicação. Quando eu clico em cima, ele mostra as informações para mim. A explicação dessa fonte e a citação que ele colocou. Então, eu posso clicar em todas e ver. A última, ele só salvou, mas ele não abriu, não colocou citação e nem explicação. Legal. Essa foi a atividade do aluno. Do lado direito, eu posso colocar o comentário. Esse comentário é o feedback que você, como docente, e eu também, posso dar para o aluno. Se valer alguma pontuação essa atividade, você pode colocar aqui. Nesse caso, não vale nada. Dei o meu feedback. Então, eu vou colocar aqui, bom trabalho. E eu posso clicar no botão devolver. Dessa forma, o aluno vai receber esse relatório junto com o meu feedback. Nos próximos vídeos, vou mostrar outras ferramentas que vão facilitar e aprimorar o seu trabalho.